Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Ela é herói na real, por soltar na rabo Pico louco com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Tenta, senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela é herói na real, por soltar na rabo Pico louco com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder com o poder da sua sentada Ela vai jogar o poder com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela passou, jogou seu chame, sarrou a bunda no pai Vapo vem, vapo vai, vapo vem, vapo vai No bocetão da charmosa minha piroca entra e sai Vapo vem, vapo vai, vapo vem, vapo vai No bocetão da charmosa da quiroca entra e sai Ela passou, jogou seu chame, sarrou a bunda no pai Vapo vem, vapo vai, vapo vem, vapo vai No bocetão da charmosa da quiroca entra e sai Papo vem, papo vai, papo vem, papo vai Bobo, você tão da charmosa, bloqueroca, entra e sai No Bobo, você tão da charmosa, bloqueroca, entra e sai Terrorista é caralho Terrorista é caralho Terrorista é caralho Ô, FB São Paulo te ama Ela é herói, não ia por solta na rabo Ficou louco com o poder da sua sentada Senta concentrada Ficou louco com o poder da sua sentada Ela é herói, não ia por solta na rabo Ficou louco com o poder da sua sentada Senta concentrada Ela é herói, 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 ela Bopo vem, Bopo vai, no bocetão da charmosa minha piropa entra e sai Bopo vem, Bopo vai, Bopo vem, Bopo vai, no bocetão da charmosa do queiroca entra e sai A Bopo só jogou seu chão, já vou a bunda no pai Bopo vem, Bopo vai, Bopo vem, Bopo vai, no bocetão da charmosa do queiroca entra e sai Bopo vem, Bopo vai, Bopo vai, no bocetão da charmosa do queiroca entra e sai No bocetão da charmosa do queiroca entra e sai Terrorista caralho, terrorista caralho, terrorista caralho, terrorista caralho São Paulo te ama, São Paulo te ama, São Paulo te ama